Boa tarde, o Acre tem artistas populares espalhados por todo o estado. Hoje nós vamos bater um papo com Francisco Alves Figueiredo. Ele escreveu um livro sobre a rotina dos seringueiros. Gente simples, humilde, responsável por grande parte do desenvolvimento econômico do Acre no tempo áureo da borracha. Boa tarde, Figueiredo. Boa tarde, Luísio. Como você descobriu essa sua vocação para a literatura? Olha, Luísio, desde cedo, eu ouvindo os contos da minha mãe, a leitura dela de literatura de cordel, eu aprendi que tinha talento para escrever. Comecei a escrever poesias, versos, rimas, músicas e agora eu tive a oportunidade de mostrar para o meu trabalho. Existe uma coisa interessante também, no seu caso, que mora em uma cidade pequena, você já tem um vínculo de amizade e as pessoas já te conhecem, por ser uma autobiografia essa literatura, como é que está sendo a aceitação, como é que está sendo o comentário dessas pessoas quando leem o seu livro? Está sendo engraçado, porque as pessoas, elas sabem da minha vida, mas com o livro puderam saber mais ainda. Então, o comentário é o melhor possível. Engraçado, tem pessoas que brincam e tudo pelo que aconteceu com a minha vida e tudo, porque eu não escondi nada no livro. É verdade, mentira muito pouco. Então, as pessoas acham engraçado e sempre comentam comigo sobre a minha vida. Qual é a história interessante que você destaca? Olha, o fato interessante tem momentos em que eu, no Seringal, tive que fazer uma viagem com a minha mãe no Seringal e deparei com coisas que eu tinha medo, como cobra e outras coisas da região. E quais foram as dificuldades que você teve para publicar essa obra? Na verdade, nenhuma, porque no momento que eu terminei meu trabalho, eu tive a lei de setivo de cultura como parceiro e foi muito fácil. Fez o projeto, foi aprovado e foi muito fácil, não teve nada de dificuldade. E quantos anos você viveu no Seringal? Qual foram as experiências que você teve? Olha, eu nasci no Seringal, Seringal Gavião, hoje município de Capixaba, e ali vivi alguns anos da minha vida. Em seguida, eu fui para a cidade de Rio Branco e depois voltei, retornei ao Seringal, exatamente o Seringal do mundo. Eu passei de 80 a 84 indo para o Seringal, mas só nas férias, nas férias eletivas. Como é que está sendo as vendas do livro que está sendo? Olha, eu não divulguei meu livro em outra cidade, não sei em Acrelândia, então eu estou satisfeito com a venda aqui e empacou a venda em virtude do preço que o comércio estava vendendo alto preço, mas eu já estou providenciando para diminuir o preço para atender a clientela do município de Acrelândia, que é o meu objetivo. E qual é o seu próximo passo agora? Olha, eu tenho outros livros, na verdade, de 2006 para cá eu escrevi outros livros, eu estou com o quinto livro escrito, né? Eu estou avaliando o primeiro desse livro, esse trabalho aqui, para ver se eu tenho condições de editar um novo livro. Eu gosto de escrever temas românticos, né? Eu sou emotivo, eu sou romântico, então, assim sendo, eu gosto de escrever temas que emocionem o público leitor. Eu quero, com esse trabalho de Seringueira Sindicalista, eu pretendo chegar ao programa do Jô Soares. Figueiredo, obrigado pela sua participação e sucesso para você. Obrigado a você, Luiz, pela oportunidade que me deu de apresentar meu trabalho a todo o povo do meu querido Acre. Nós ficamos por aqui, até a próxima.